Olá pessoal, atendendo a pedidos, hoje estarei postando aqui no meu canal um verdadeiro pinote de uma Tiguan ao Tático Comando na Zona Leste de São Paulo. O Tático Comando é visual da Tiguan, que é a série 31-11, que não acho que é o Júlio Colasso, Júlio Colasso e gira em Canduva. Pisa, 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 pisa. Vai, vai, vai. Júlio Colasso, o Tático Comando, se tu tá em Canduva, toma certo aí, Tático Comando. Cuidado, cuidado, cuidado. Dá uma boleta. Vou deixar, vou deixar. General Souza Neto, General Souza Neto tá voltando pra radial aí. Cuidado, esquerda. É sem saída essa aqui, não é? É. Não, mas não é. Vou pôr a Aricanduva, Aricanduva, sentido radial aí, viatura pra fechar a radial com a Aricanduva. Direito, direito. Entendi. A Aricanduva. Já vai cair na radial de novo, vai cair na radial. Radial, sentido bairro novamente aí. Tem de frontinho. Tem de frontinho, tá fazendo a rossa Aricanduva, sentido radial, sentido bairro. Aqui no general. A viatura pra fechar radial aí. Tem de frontinho aqui 갈 a rail. Também tem de frontinho aqui pela radial. Radial com o Ville Metolaço passando. Mas frente noцу atrapanha aí. Tomem aqui pela bala ele tá subindo. Alião, 붙angelo, atrapanho. Tomem aqui pelo balandinho. Tá fechando, passei pro baixo. Aí fechou, fechou, fechou Eu burrei, burrei, eu burrei Segura, 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 segura Aí, aí, pega, pega, pega Não, 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 volta, chefe, volta Não dá, caralho E aí, vai, corre, primo Corre, primo Valeu, valeu Valeu, valeu Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal Deixe um like e um comentário Um grande abraço e até o próximo vídeo Diretor Diretor Ilia Junior